A CIDADE NO BRASIL 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 E este é o segundo! Anda! Há bolas! Seja razão! Seja a coisa o estes! Anda! Onde é que está o Dumbledore? Há! Para! Anda lá! Para da parede! Há! Hermione! Isto é por aqui! Larga isso! Vá! Vá! Anda! Entra lá para dentro! Vá! Puf! Bora! Anda! Vamos! Vamos! Agora! Não fiz aqui nada! É preciso! Vá! 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 Anda lá! Eu sei, eu sei, eu sei, mas não é nada disto. Isto vai para onde, Rona? Para onde é que tens que mandar isto, Rona? Eu não sei. Não. Este foi de onde eu tirei. Vou ter que ir para o outro lado. Carambas. Toma. Mas como é que eu passo para aqui? Isto é o pois, brincar. Qualquer coisa que me está bem. Ah, que burro. Eu veia, o jogo tem sempre razão. Fecha em perigo. Nada. 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 Estás a ver? Ah! Que ser bom! Andalá está daí! Ah, para andar lá! Fogo! Ah! É o último! Não, falta um ainda! Não avances! Um fáceis que mudou outra vez! Ah! Ok! Já possui! Sai daí! Fogo! Sim! E no amarelo! Sim! Ok! Está! E já só falta um! Que está por aqui! Só tem que ver como! Espera lá! Espera lá! Espera lá! Espera lá! Não! Não! Apontar para aqui para baixo! Será que está cá em cima? Não pode estar cá em cima! Deixa eu ver! Não! Claro que não! Não! É! 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 Friend-a-que-la! Nossa! É! Quem quer knitting-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la do rabo! Ah! Exatamente, o outro está lá em baixo E eu tenho que ir cá abaixo Se de alguma maneira Ele tem que me dar isto Espera aí, deixa-me ver se Não Vá lá, onde é que está o Rona? Ah Aqui há alguma coisa que não está Não está bem E alguma coisa que não está bem E eu ainda não descobri foi o Coelho Ah pá, é o que eu digo O jogo tem sempre razão O jogo tem sempre razão Está feito Está feito não Não está feito, calma Já faltou um coiso Portanto, bora Toma Eita, feito Skip Oi Espera aí, estava tudo Olha, agora estou Estou meio bananado Deixa eu ver Ah, está tudo, tá Ok, próxima missão Focus Para, isto é que devia dar para avançar Mas pronto Ora então O que é que nós precisamos aqui? Quem és tu? Não O que é que isto faz? Queres ver? Ah Ah Está-vá a ver Está Eu até acho que Havia aqui uma coisa qualquer Acho que não tenho certeza Mas também não interessa Ah, que tal O que é que nos falta? Ah Eu sei que tu queres bolo Já lhes queres bolo Está aqui outra treta qualquer Ah 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 Anda vá O bolo tem que vir para aqui Não é assim Ó Fogo Mal Oh Oh É o bolo Ai De gel Tadam 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 Oh 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 Ah Ok Já percebi Já percebi Já percebi Já percebi Já estava tudo feito Anda lá Abre o portão Pá Ok 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 Próximo Flores Flores Queres flores Onde é que eu vou arranjar flores Para ti Ah Pá Fogo Ah Pá Ah Não é flor, já é maçaneta até. Bora, anda. Também salto. Anda lá, despai, já para de saltar. Tá, fora. Siga. Avanza. Ok. 4. 5 e 6. Tá. Bala mais um. Portanto, o que é que... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que estás? Ah, e agora? Está bem, pronto. Agora. Pronto, foi rápido. Tá, siga. Próximo. Agora, aqui não tem nada. Não. Ah, isto é a coisa. Ok, 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 ok. Jornal. Jornal. E aí E aí E aí Sei que está aqui, auguras E aí 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 Ah Ombra Anda lá E aí E aí E aí E aí Corporando livros E aí E aí Ok, e onde é que tens que subir agora? Ah, deve ser aqui ao fundo. Onde é isto? Ok. Ah, aqui. Ah. Snape! Já só falta um. Está aqui. Romer! Está feito! Save and exit. Dois. Era o que faltava. Ok, ainda deve dar tempo para fazer mais um. Está tudo. Ah, sim senhora, aqui. Temos... Ah, eu sou o estudante em perigo. Ah, burro! Não salvamos o gajo. Não interessa. Diga para depois. Eu não vou estar a fazer isto tudo só para salvar. Depois eu faço isto. Aqui, temos dois dois. Um ativismo. Isso. Precisa. Leu Arado. Sim, bora. Ok, bora. 3, 4, falta 1. Está aqui em cima. É 5. Ah, mas já tinha feito pelos bichos. É, é. Não tem nada. O que é que está aqui? Deve ser tudo para o outro lado. Bom, bora. Sério? Anda. Não sei para que é que... Isto para quê? Ah, porque isto só cá para cima. Está explicado o porquê? O que é que é aqui? Qualquer. Estas a brincar? Não tem nada. Estranho. Estranho. Oi! Ah! Este gajo já está o irritado. Falta um. Vamos para baixo. Vou encontrar aqui a porta. É a porta! Oi! Ah! Vamos embora! Ah! Este gajo já está o irritado! Ah! Alguém tem nada! Tem coisa! O que é que vier? Tanto esconderijo que isto tem! Toma lá, Molly! É para quê? É para quê? É para quê, Eliseu? Oi! Ah! Já sei, já sei, já sei! Já sei! É para quê! É para quê? Ei! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah! É bem feito! Fogo Uuuum Anda Amarelo 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 Vermelho Azul E bem Fogo vermelho Ai, 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 ai Ah, onde cá Não, apanho Ah, falta um Falta um, acho que está para cá fora não Deixa eu ver Não, aqui um fora Posso poder jurar que estava Não, 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 ele está cá dentro Procura que ele tem que estar aqui Ui, espera lá Perdem-se um minuto, um minuto, um minuto Oh, que caramba Ah Ok, aqui é que a televisão se ia desligar Onde está esta coisa? Aqui por dentro Não tem nada Pois não, não Fogo Mistério Eu sei que aqui que não tenho É impossível que eu venha cá para cima Exatamente Ai, que este cara já é tão chato Creature Não, 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 não Cala-te Não, 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 não Isto tem que estar cá em baixo de alguma maneira Em algum lado E é impossível Ah, a não ser que A não ser que O que eu estou a ir aqui a A saltitar Eu já arrebentei com tudo Ah, bulbo, estava aqui Tá Fogo Vai lá, dá cá aí Se antes que eu me enero Ok, está feito Portanto, já só falta Aquele Agora tem que ser o R Cala-te Tem que ser o R, está aqui É, mas estou a fazer as neiras Grita com todos Este também grita E o Siris Também Hugo Tem que o próprio filho Não Anda lá, erre Anda, passa Ora, cá para cima Ai, que giro Vem ter cá cima Engraçado Ah, pois é isso Olha o outro Veja o resto Vá Ah, que aparelho Não chatear Aquilo vai ter Aquá cima Ou seja Tem duas passagens Engraçado Muito engraçado Bom, bora Olha o último Para acabarmos isto Já vai longo o vídeo Onde é que estás Skip Água Anda Está feito Sirius Black O resto está feito Não tem mais nada Portanto, não vale a pena Estar aqui a perder tempo 3, 3 Isto não é coisa nada Não sei o que é Isto era para lá Para baixo Não interessa também Está feito Acabou Regressar Siga Pã Outro Cresce Tá, tá, tá Eram só dois Faltavam também Pã 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 Portanto, vamos só verificar É, está feito Bom, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Já sabe Espero que tenham gostado E a gente vê-se no próximo vídeo Ok Fui